E começou hoje a segunda etapa de inscrições para municípios e profissionais de saúde interessados em participar do Mais Médicos. Os profissionais do programa vão receber bolsa de 10 mil reais, mais ajuda de custo e ainda vão ter especialização em atenção básica. Todos os detalhes do programa Mais Médicos estão no site do Ministério da Saúde. Na primeira chamada do programa, divulgada na semana passada, foram selecionados 1.618 profissionais que vão atuar em 579 municípios e 18 distritos especiais indígenas. Do total de médicos, 1.096 são brasileiros e 522 estrangeiros. Eles começam a trabalhar em setembro.